A CIDADE NO BRASIL Un saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio all'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Sono Fabio Garesse e con me c'è Luca Marcheggiani. Tutto pronto? Stiamo per raccontarvi questa sfida. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Andiamo via la partita. Perde il duello fisico con l'avversario. La mette sulla sinistra. Cerca di allungare il gioco. Riceve il passaggio. Cerca di lanciare il compagno. Prova a tirare. Bel pallone filtrante. Non è riuscito però a concretizzare. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi quando la palla arriva così precisa è difficile non andare in porta. È andato vicino al gol. La squadra avversaria sarebbe stata subito in grande difficoltà trovandosi sotto di una rete. Gol e il lancio filtrante. Roberto ha fatto buona guardia. Provano a partire in velocità. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. La mette in avanti. L'avversario ha avuto la meglio. Bella serie di passaggi. Continua ad andare. Palla al piede. Palla al centro. C'è il colpo di testa. E c'è il gol. Ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Marchese ha portato la sua quota stagionale a sette gol. E il risultato si sblocca. 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Cerca lo spunto. E in ottimo. Ci prova. E in sacca. Un gol importantissimo. Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma. E ora potrebbero anche completare la rimonta. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi. Non poteva sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio. E lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Il d'un campion di Melisa. Il grandio e le dollara lo spazzio troppo. A gente começa com uma situação de paridade. Eles foram feitos colegi em um momento de distração. Estavam ainda festejando e agora estão a começar a começar da capa. Isco. Cerca o homem lá davanti. Prova a jogada nele, e trova o tiro. É o pallone em profundidade, mas não foi aproveitado ao melhor. Um passagem filtrante da manuale. Ha mostrado grande precisione e visão de jogo. Não é andado lontano da rede. É o incubo de cada defesa. Os avversários tentaram de marcar o homem. E isso permite aos seus companheiros de aproveitar os espaços que cream. Se libera, tenta a conclusão. E cê o gol. Não se são desunidos. E são tornados avanti. Siamo testimoni de uma prova de grande cinismo. Uma ingenuidade sfrutada ao melhor. Perdendo palla a centro campo é muito rischioso. Se sbagli um passagem assim, l'errore ti pode costar muito caro. E com isso segna uma dubbleta. É uma grande partida. E passando em vantaggio. É uma grande imprensa. Mas difenderlo não será fácil. Vamos ver se a farão. Prova a scavalcare a defesa com o palo netto. Travessou me na riva. Occhio à conclusão. E decisamente é fora do bersaglio a sua conclusão. É um errore que a esses niveis de solito não se faz. É ali, a dois passos do bersaglio. É um errore que o palo netto não se faz. É um errore que o palo netto não se faz. Ótima pressão na sua. Palla recuperada. Pallone alto nello spazio. Conclusão. Pallone. Si chiude o primeiro tempo com essa boa ocasião. Hão falido quest'ultima oportunidade. Altrimenti parleremo de tutt'altro risultato. Mas a história não se faz com o se. Como se diz. A história não se faz com o palo netto. A história não se faz com o palo netto. São trascorso só 45 minutos, Fabio. E são já todos os elementos para inserir esta partida entre os clássicos da recordar. E como dissevamos, temos só o primeiro tempo para a espalda. C'está ainda muito a ver. Pallone in avanti verso o compagno. É, é davvero uma bella série de passagens esta. Cerca a profundidade. Prova a salire in aria. Niente da fare. Há perso uma boa ocasião. Cerca o compagno. O crotone não foi feito bem no último turno. E a finire sul banco degli imputados é stato soprattutto o técnico. Sim, l'allenatore não se é tirado. E a tupo. Occasione da rete. Befa o estremo difensore. Vantaggio de dois gol. A partida se mette em descesa. Rubada palla agli avversari. São stati velocíssimi a repartir. Um contropiede portado em maniera perfeita. E são três. E obviamente se porterá a casa o pallone com as firme de todos os jogadores. É in um estado de forma a dir pouco strepitoso. E se reparte com dois gols de vantaggio. Um gol meritatíssimo, segundo me. Estão jogando muito bem. E agora este doppio vantaggio li fará sentire ainda mais sicuros. Prova a cambiare a situação com uma jogada em avanti. Occasione para o contropiede. Palla em profundidade pela fascia. Ótimo pallone em profundidade. Pôr calciar a rete. Roberto prova a velocizzare il gioco con la verticalização. C'è l'opportunità per o contropiede. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Gioco a uma palla longa. Occhio, pode andar. Cerca o passaggio profundo. É com o tiro. Il portiere la stava combinando grossa. Isco prova a jogarla in profundidade. Il crotone non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza. Perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento e un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Prova con la palla lunga. Prova un pallone a scavalcare. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Marchese. La gioca sulla destra. Buon lancio. Ha spazio sulla fascia. Palla in out. Ci sarà rimessa laterale. C'è il tiro. E il pallone finisce in rete. Un gol così importante. In pieno recupero. C'è il습니까? E agora é tudo. É tudo. L'arbitro diz que pode bastar e fiscar a finalidade da gara. Hoje não são certamente fortunados, é verdade. Mas são também algumas coisas que devem refletir. Qual é a sua análise de esta gara, Luca? Há sofrido muito os atos por via central. Evidentemente, os avérciais entendem que era o seu ponto debole. E eles estão procurando insistentemente o fundamento central. E é tudo por esta noite. Obrigado, Luca. Um saludo da Fabio Caressa. Obrigado, Luca.